Dia 4, vamos chamar a Tamiris France. O Lassei recebeu novos kits para serem testados, né? Para testes serem realizados, exatamente para a elaboração. O que é mais importante, exatamente, nesse momento? A Tamiris já está, inclusive, ali com os elementos para esse procedimento. O mais importante é a testagem. Testar, testar, os testes são mais que necessário, são prioridade. Não é isso, Tamiris? Por gentileza. É exatamente isso. Isso é uma das maneiras de prevenir e enfrentar a pandemia. Aqui eu seguro os reagentes, reagentes estes que chegaram aqui ao Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe. Foram 30 mil reagentes trazidos de São Paulo e, através desses reagentes, será possível um diagnóstico mais rápido. Vamos conversar agora com o superintendente do Lassei, Cleomar Santos, que vai dar mais detalhes. Em 20 minutos apenas é possível extrair a coleta utilizando esses reagentes? Boa tarde. Boa tarde, Tamiris. Exatamente. Com esse reagente, a gente vai conseguir acelerar a liberação dos nossos resultados. Como? Nós vimos fazendo uma extração manual, que esse aqui também é extração manual, por coluna, que durava duas horas a extração, 24 amostras. Esse aqui, eu só vou durar 20 minutos fazendo a extração. Eu vou romper o vírus, expor o material genético e, com isso, eu consigo fazer o exame PCR, que é o que a gente faz através da coleta do cotonete, do SUAB, nas amostras que chegam dos pacientes. Com isso, Tamiris, a gente vai conseguir agilizar os resultados, né? Para que os médicos, a equipe de vigilância, consigam tomar suas condutas médicas e de vigilância e os governantes consigam tomar suas ações para as diretrizes no enfrentamento à pandemia do coronavírus. E olha, só para você ter uma ideia, Sérgio e também os telespectadores que acompanham o Balanço Geral, neste momento, em aproximadamente duas horas, será possível aproximadamente 400 diagnósticos. São 400 resultados e, assim, é possível que quem esteja com o coronavírus saiba desse resultado de forma rápida, assim se isole e tome as precauções. Exatamente. Antes, a gente conseguia só liberar 500 exames por dia. Era nosso limite por conta da nossa extração. E hoje, como a gente vai ter muito mais RNA extraído, que é o material genético à disposição para fazer o PCR, eu tenho quatro termocicladores, que cada um faz 94 pacientes por vez. Então, dá em torno de 400 exames a cada duas horas dentro do LACEN. Então, a gente vai conseguir atender a demanda que a gente recebe hoje e aí conseguir liberar pelo menos até 24 ou 48 horas, porque nós iremos começar hoje o início do uso desse kit. Muito obrigada pelas informações. Excelente trabalho para vocês, Climar Santos. Muito obrigada. Superintendente do LACEN. E é isso. A equipe formada por 36 biomédicos já receberam treinamentos e, assim, poderão agilizar os diagnósticos da Covid-19. Sérgio, é com você no estúdio. Aliás, uma oportunidade ótima para parabenizar esses profissionais altamente competentes, que são os biomédicos. Eles estabelecem uma possibilidade muito grande no enfrentamento dessa pandemia. Obrigado a vocês. E o mais importante é a testagem. Você veja aí, afinal, uma boa notícia. Que alívio que eu sinto quando eu posso transmitir essa boa notícia. Eu posso compartilhá-la contigo. Exatamente. Eram 500 testes por dia. Agora temos a possibilidade de 400 testes de duas em duas horas. Esse é o progresso. Há gente competente trabalhando e precisamos enaltecer essas pessoas.